E aí galera, presta atenção, eu vou mostrar pra vocês um pouco desse jogo aqui, Bad Spirit Bad Company 2, saca só o esquema desse jogo, como que é de guerra, da hora velho, presta atenção lá. E aí 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 . 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 Tントa! Ele está semelhante! No! Ele está semelhante! Só para você! Você está bem, gente? Estou bem tranquilo! Vamos lá para o outro lado! Vamos lá para o outro lado! Vamos lá para o outro lado! Se está aqui! Se está aqui, se está aqui! Se está aqui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.